E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um daily vlogzinho pro canal. E como vocês viram, hoje domingueira, agora às 7 horas da noite, resolvi sair um pouquinho só pra comer alguma coisa, porque não temos nada em casa ali pra comer, então vamos comer uma coisa baratinha, como sempre, né? E eu levo vocês um pouquinho aí pra vocês verem o finalzinho desse meu domingão aqui. Então já deixa bastante like aí pra mim, compartilha o vídeo com os seus amigos e bora pro vídeo. Ó, 7 horas da noite e ainda, claro, estamos aí entrando no verão. Eu acho que já estamos no verão, não sei. Eu sou meio confusa com as estações do ano. Mas, aí, olha só o pôr do sol. Ah, e o último vídeo que eu fiz falando das escolas japonesas, eu sei que é uma escola, ó. E é praticamente igual dos animes, como eu falei. Vim aqui, ó, jogar... Aqui dá pra jogar caixa de papelão, revista, jornal, panfleto e é das 9 e meia às 9 horas da noite, né? Então é uma casinha aqui de reciclagem. Então, galera, eu vim aqui no sushi aqui comer Mori Sashiburi e vamos comer aqui. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui que tem de diferente. Vamos pedir algumas coisas diferentes também, né? Esse aqui é salmão com carpaccio. E depois eu peguei esse presunto de... Como é que era o nome desse presunto aqui? Esqueci. E depois temos carne de pato. Esse aqui de pato é muito bom, galera. Muito bom mesmo, carne de pato. Tem aqui, ó, sushi de frango frito. E esses... Opa, tá chegando, meu. Tá chegando, meu peixe. Cadê, cadê, cadê? Ai, ai, ai. Magurãozinhos. Volta bastante o wasabi. Essa é uma raiz forte aqui, ó. Essa raiz aqui, pra quem nunca comeu, O negócio é bruto, hein? Bom, eu só comi sete. E estou satisfeita. Vim aqui na farmácia comprar shampoo e sabonete. Que a gente usa mais sabonete líquido, né? E esse negocinho aqui, ó, é pra você colocar no banho. Na banheira, na verdade, né? Pra dar uma relaxada. E usa bastante. E olha a quantidade de negócio aqui pra pôr na banheira. O japonês gosta desses negócios. E a gente que mora aqui muito tempo no Japão fica viciadinha nesses negócios aqui também. Depois de fazer exercício, você coloca esse no furô. E esse aqui, pra você suar durante, quando você tá na banheira. Tem esses aqui, ó, que queimam a gordura corporal. Acabei de sair da farmácia aqui, gente. E esse negócio aí de colocar na banheira é muito interessante, como eu mostrei pra vocês. A hora que chegar em casa, eu explico um pouquinho melhor, tá? E eu vou ver se eu faço um banho aí hoje pra dar uma relaxada, porque amanhã é segundana, né? A gente vai lá e entra segunda com tudo aí. Já 100% com as baterias carregadas. Bexiga sua, tudo babado, filha. Hein? Essa bexiga, tudo babado, sua. Essa aqui não pode ver uma bexiga, né, U? Né? Fica doidô na hora que vê uma bexiga, né? Mas gosta de uma bexiga, né? Quer outra, U? Quer outra bexiga? Ó, que que é esse? Você quer esse? Quer, quer? É, espera, espera. Ih, ó. Ó, pera, deixa a mamãe amarrar, espera. Quer bexiga? Quer bexiga? Aí. Amo uma bexiga, né, filha? Então, galera, acabei de chegar em casa e, como eu falei, esse negócio aqui você joga dentro da banheira, né? No ofurô. E você usa esse aqui e ajuda na gordura, né? Do corpo. Você soa e ajuda aí a diminuir um pouco a gordura do corpo, né? Esse aqui, ele tem cheiro de yuzu e ginger. Yuzu é uma laranja, que é meio amarga, né? E ginger é meio que gengibre que fala, esses negócios. E depois eu uso também esse negócio aqui, ó. É um creme que você passa no corpo, que aqui, ó. Ele fica quente, ele é de gengibre também. Então, eu passo ele no corpo também, massageio aqui na região da barriga aqui. E depois esquenta e parece que começa a queimar um pouco de gordura também. Então, tem esses dois tipos de coisa aqui que você pode estar usando, né? Antes de tomar banho. Tem o outro que eu uso, que é quando você tá tomando banho mesmo. Você passa a hora que você tá tomando banho, depois você enxaga o corpo. Esse aqui ainda você pode usar e ficar com ele aí no corpo aí, fazendo o efeito, né? Então, ele é um... Como que fala esse negócio? Ele é... Você faz a massagem e ele vai lá e ajuda a derreter as gorduras. Não só da barriga, mas em qualquer parte do corpo, né? E eu hoje não fiz praticamente nada, né? Como eu falei pra vocês que eu saí sete horas da noite. Olha o meu pet. Saí sete horas da noite, né? Porque eu não tá desse livro aqui. O símbolo perdido. Esse aqui eu fiquei perdida. E perdi o tempo aí. Lendo quase o dia inteiro esse livro aqui, que tá muito bom. Acredito que eu vou acabar logo, logo esse livro aqui. Porque hoje eu li quase cem páginas. E eu sou uma pessoa assim. Eu não consigo ler um livro só. Então, eu tô lendo quatro livros ao mesmo tempo. Então, nos dias de folga, eu pego esses livros, assim, mais de história, assim, né? De história, assim, de ficção, né? Do que tá lendo os livros de economia. Porque os livros de economia, durante a semana, eu posso parar sem, assim, querer ler mais. Agora, esses não. Igual o Game of Thrones, né? O Game of Thrones também eu pego pra ler só no final de semana. Então, tá aí. Eu tô lendo o Game of Thrones. Símbolo perdido. E mais dois livros de economia aí junto, tá, galera? Então, rapidinho. Um daily vlog rapidinho. Só pra mostrar um pouquinho aí, né? Do dia a dia aqui do Japão. Não tem muito o que mostrar também, por conta dessas vírus, esses negócios aí que a gente não tá saindo muito. Mas, de vez em quando, assim, a gente sai com um pouquinho, beleza? Então, deixa bastante like aí pra mim. Compartilha o vídeo com seus amigos. E tchau. Fui. Até a próxima. Eu vou tomar um banho e vou ler um pouquinho mais desse livro aqui. Tchau. Tchau.